Brasil S.S.Z Super Saiyajin Soul Califórnia Legal Quantas horas pra estar com você Tempo passa eu não posso me perder Um minuto eu quero mais pra te ter Saudade querendo me abater Ela vai deitando na minha condução Não vou ver se mais amanhã Antes é 5 da tarde tá tudo tranquilo Você no colchão Esquece tudo que tá acontecendo lá fora Aqui é só você e eu Mesmo que amanhã eu tenha que ir embora Hoje eu vou te enlouquecer Ela tá crescendo do jeito que eu gosto Todo desejo solso em nossos corpos Ela descendo do jeito que eu gosto Todo desejo solso em nossos corpos Eu vou te enlouquecer 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 Aqui é só você e eu, você e eu Mesmo que amanhã eu tenha que ir embora Hoje eu vou te enlouquecer, te enlouquecer Ela cresce do jeito que eu gosto Todo desejo e esforço em nossos copos Ela cresce do jeito que eu gosto Todo desejo e esforço em nossos copos Eu nunca gostei de mostrar meus emoções Em qualquer tipo de forma Mas o único lugar que eu crio é a beach Porque eu vou todos os meus teus Porque eu não me enlouquecer Porque eu não me enlouquecer Mas não me enlouquecer Porque eu nunca me enlouquecer E o que eu tenho que dizer Eu nunca me enlouquecer Porque eu sempre tinha que ser sobre você Eu nunca me enlouquecer Eu nunca me enlouquecer Eu nunca me enlouquecer Eu tenho que ter meu corpo A milho de cortes Só para evitar o pain Mas nunca me enlouquecer Não parece que entra Me enlouquecer Eu sigo Eu sem Theris até o 돌아 Eu mostro Quando eu consigo Entendétal Agora Я que a Deus A A A A A D ? I deserve a badge cause I'm always undercovers